Que roupas são essas, hein? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Duty, cabana, cutie, praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca, dorme livre. Olha aqui, Brite, fala muito de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Tá com carteira assinada? Ainda não, cara de quê? Que estou em período de experiência. Ô, Brite, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei e tu tava falando que tá com problema no pneu careca? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade. Mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tô precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo. E dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a martinária. Agora eu fiquei interessado. Tu tá rufarando desse negócio das plantas. Aham. Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge. Cardarança? Cadragão. Que boba! Oi, amor. Oi, amor. Oi, Capito. Oi. Maravilhoso. Que bom. Olha o milagre, Moá. Olha o milagre. Eu falo, gente. Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem bode. Mateus, versículo 7. Ai, meu Deus. Mas uma hora a gente sobe na vida, né, Graça? É, né. No caso dos pobres é quando explode o bujô de gás. Olha só. Agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que a feiura chegou fácil sim. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é uma cumba. Shhh. Só a gente tinha um telefonema de negócio. Ok. Fica à vontade. Alô? Brit, Brit. Se estou a posto, pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai evogar nenhum. Eu não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar. Tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha. Minha filha. Vai, vai, vai. Boa sorte pra você. Te amo. Lançada. O que é isso aí, ô, motoqueiro fantasma? O que é? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brit, eu falo que eu sou a Brit. E mole a mão do guarda, querida. É verdade. Você é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo. Porque a última vez a Brit causou um acidente no Brasil. Como é que é? Ela estava com vontade de urinar. Ela saiu da moto e foi mais acostumado. Ela parou assim. Eles pensaram que ela perdeu a calbina. Pum, pum, pum. Gavetamento. Foi, foi. Agora tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos. Ah, valeu. Só mimos. Aqui, te trago assim mimos. O que aconteceu com o meu pai? Calma. Acorda ele. Acorda ele. Tá ressonando. Pai, olha eu. Ai, meu... Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada. Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião. Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei, foi o Alvoroço, fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério. Vai ter nervosa. Olha aqui. Eu tenho que falar. Mas por que que fiz a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por... Por Deus do céu. Por Deus... Meu, quando tu nasceu, o berçado que tu ficou era espelhado. Pra não vir dentro.